O primeiro dia de finados do período pós-pandemia deve apresentar um volume maior de vendas de flores. Na passarela das flores no mercado central de Aracaju, a expectativa dos comerciantes é grande para o dia de finados, considerada a melhor data para o segmento. Espero que essa venda do dia de finado venha superar as percas dos outros anos com a pandemia. Esse ano eu espero que dê tudo bom, porque esses dois anos que veio no finado foi péssimo. E eu espero que esse ano, no nome de Jesus, dê tudo certo. Crisântemos, margaridas, rosas e flores do campo de forma geral estão entre as mais procuradas. Um buquê como este custa em média R$ 25,30, mas aqui na passarela das flores o preço vai de acordo com o gosto do cliente, com o tamanho do buquê e com a pechincha. A gente está fazendo tudo para não aumentar. A conversa é essa. E se tiver uma pechichazinha, leva também. Para Paula, presentear alguém ou homenagear um ente querido com flores é uma demonstração de amor. Flores é tudo. Flores é amor. Flores é maravilha. Não tem um porquê. Flores era... Aquele que presenteia o próximo com flores, ele está desejando algo muito bom. Em qualquer momento a flor é bem-vindo. Em qualquer momento a flor é bem-vindo. Até agora, o dia do finado, está demonstrando um ato de amor. Obrigado. 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 Obrigado.